Esquema assim, Gal, você anuncia, tá ligado? Não, ah, 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 a gente nunca tem spoiler. Peraí que eu tô tomando edge, peraí que eu tô tomando edge. Tomando edge. Gal, nessa aí. Todo ninguém é de ferro, meus amigos. Aí, aí, tá entrando a galera agora, né? O nosso cara já tá falando. Meu Deus. O seu cara já tá falando. O Germain e o Genas. Só vai com o mouse mesmo, Gal, pra frente. Acho que já dá uma... Assistir agora. É, o cara tá falando lá o... Beleza. Deixa eu ver. Vai tá de boa, Gal. Se você tiver atrasado, você fala, mano. A gente vai esperar você falar, velho. Olha. 1h36, velho. Cadê? Caramba, velho. Aí, ó. Samanta Johnson. Isso. É, tá um fala-fala, né? Tá um fala-fala aí, ó. Samanta Johnson, exatamente. É isso, né? É. Então, fala-fala aí, velho. Ai, meu Deus. Será que vai ter algum BR sorteando alguma bolinha, velho? É, porque agora tem a apresentação de cada foto. Eu chuto... É. Meu amigo. Um jeito, né? Uma... Que é o Cafu. Opa! Ronaldinho, bruxo, velho. Ah, o bruxo, é. Ah, tamo lá. Carly Lloyd, né? Isso. Aí, ó. Aí. Caramba, os caras são velhos. Meu amigo. Será Cafu? É todo um show, velho. Estão falando que é o Cafu. Opa! Estou com a camisa dele. Olha aí. Olha aí. Meu amigo. O bom é que a gente tem tempo, né? 14h30 o jogo? É. Ah, foi muito bem feito. Foi muito tempo. Todo um planejamento, né? É, botaram já a Herói QG ali. Todo um planejamento, velho. A Herói que estava hoje também, naquele jeito, né? Uma mão no mouse entra no suquinho. Deixa eu chegar com o suquinho. Está aí. Galvão, Noronha. Opa! Estou pronto aqui com as seleções aqui, viu? Saiu. É só avisar. Olha o Cafu aí, ó. Olha o Cafu. Olha o Cafu entrando. O pessoal falou e está aí, ó. Cafu, velho. Uma boa tarde, Tigrão. Estamos aí, velho. Será que ele vai abrir já, sorteando? Ele vai sortear o primeiro? Não sei. Será que eles vão apresentar todos? Nossa, velho. Nossa. Eita. Vai apresentar todos. Ah, é um por um, né? Aí, ó. Está entrando agora. É isso aí que eu não sei. Com o nome, a gente vai saber depois, velho. Falaram quem quer. O Ococha, da Nigéria, velho. Que gode, mano. Carrasco, hein? Que gode, velho. Olha aí. Lothar Matalza. Isso aí dá para... Pô, esse evento é legal para pegar as assinaturas, né? Pegar... Pô, já pensou estar com a bola da copa lá, Pucão, agora? Nossa, velho. Pode crer, mano. Olha. Lothar Matalza. Que da hora, cara. É, o ideal seria... Eu não tenho TV aqui no quarto, velho. Eu estava vendo pela... A TV, a TV mesmo, chega mais rápido, né? O sinal, velho. Pela interwebs demora... Tem uma... Um delayzinho, né? Não tem como ver sem o delay, né? É, acho que sem o delay, não. E aí foi o Adel Ahmed Malá, do Qatar. E aí tem o Alida... Alida Ae, do Irã, o Bora Milutinovic, Sérvia, México, JJ Ocoxa, da Nigéria, o Rabá Madjer, da Argélia e o Tim Keirio, da Austrália. Esse Tim Keirio aí que jogou na Austrália, ele joga na seleção da Austrália desde 1930. Eita! É, o pessoal está falando, coloca a transmissão. A gente está acompanhando pelo Globo Esporte, né? Mas não dá para colocar as imagens na tela, né, velho? Não dá. Tem os direitos de transmissão também, rapaziada, né? Que nem qualquer grande evento aí, velho. Agora, o Brecht falou em PTV. Eu não sei, tipo... O mais rápido seria a gente conseguir ver direto o sinal da TV, né? Sim. Alguém tem TV no quarto aí? Tem operadoras também. Como é que é? Por que tem tanto pote? Tipo, tira a seleção, depois vai tirar, tipo, qual grupo que ela vai? Eu acho que não. Acho que é só para ter os caras representantes sorteando mesmo, velho. E aí, tipo, vai passando para os caras, cada um meio que vai representar um grupo, tá ligado? Mas não está cheio de pote, cheio de bolas ali? Então, mas eu não acho que fica só, tipo, um... O nome, tá ligado? Vamos ver. Eu acho que não fica só em um, senão os caras vão ter que ficar se mexendo, né? Imagina se o cara que está lá na direita, os caras falam, sorteia aí agora. Sorteia lá no número 1, o cara tem que andar... Vai... Agora eu entendi, eu acho, Apuca. Tem os quatro potes ali na direita, de 1 a 4, e na esquerda tem os grupos. Eles vão sortear a posição do grupo, se vai ser B1, B2, B3, para definir em que estádio eles vão jogar, quem que vai enfrentar primeiro, não é isso? Ah, pode ser mesmo, pode ser mesmo, pode ser mesmo. E eu consegui aqui um esquema que é o seguinte, velho, para a gente não tomar spoiler, a gente dá o spoiler, né? É melhor a gente dar do que tomando, é isso? É. A Leti está na TV da sala e ela vai gritar os países para nós, velho. Beleza. 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 Beleza, beleza. Então você vai ouvir aí primeiro, né? Vai ouvir primeiro. Vai vir com o primeiro de abril, hein, Leti? Se gritar Itália, eu perdi a amizade. Vamos ver. Não, ela não está... Acho que ela consegue ouvir nós aqui pelo que eu estou falando e pelo celular, porque na TV lá, ela está vendo a live, mas está na transmissão. God, God. Ai, que momento. Copa é embaçado, né, velho? É muito da hora, velho. Muito da hora, velho. Mano, e 2000 e... As últimas copas, né? 2000 e... Eu nem lembro direito. 2000 e... É, 10 e 14. 10, 14 e 18. Então, 2010, 14 e 18. Eu, tipo, não estava em grandes momentos, assim. Eu não curti muito as copas, tá ligado, velho? As últimas três copas. A última copa, assim, que eu acho que eu dei uma assistida legal foi em 2006 mesmo, velho. É, eu sempre vejo, velho. Tem o álbum da Copa da Rússia. Eu gosto pra caramba, velho. Eu achei 2018 uma copa bem God, viu, velho? Eu achei bem legal. Eram jogões. Já falei, repito. Quem terminar de ver aí, quiser ver alguns jogos da hora aí da Copa de 2018, assista Argentina e França. Um jogaço. Um jogaço. Um jogaço. Último jogo inteiro que eu assisti. E let's go, né? Let's go. Opa! 32 nações, parece que começou aí o... Dividido em quatro potes, né? Oito times. Oito times por pote. Isso é... Caraca, tô ansioso, velho. E como que os potes serão decididos? Tá rolando a explicação agora, ó. Ah. Ó. O Seven Cabeça de Chaves, mais o Qatar. Os times piores ranqueados estão no pote quatro. Aí tem o playoff, né? O play-in e o play-off. É play-off, né? Play-off. Os times do play-off também estão no pote quatro. Ó, o Brasil! Ué! Ah, o pote um. Pote um. Amor, você vai gritar pra nós quando o cara tirar a cédula. O Brasil e o cacado, meu grupo. Alete. Toda uma estrutura, velho. Toda uma estrutura. Brasil e... Brasil, Qatar, Bélgica e França, Gauleta. Tá aí o primeiro grupo. God Lete, velho. Vambora, velho. Ó lá. Ah. Os times vão ser sorteados um de cada vez, né? Ah, ainda vem. Pega um do pote um, um do pote dois, um do pote três, um do pote quatro e assim vai, né? Ou não? Eles vão... É, não. Ou sorteia todos do pote um. É. Depois todos do pote dois. Eu acho que é isso. Ah, olá. Ah, eles vão ser sorteados randomizados os do pote dois. Randomizado, né? Então, tipo assim, se no pote dois sair México, não quer dizer necessariamente que ele vai pro grupo do Qatar. Aí eles vão sortear igual o Liminha falou. Acho que do outro lado vão sortear... Caramba, vai ser uma confusão, hein? Que a H com o grupo eles vão ser. Vai ser legal, velho. Meu amigo, vai ser uma confusão da porra. Eu já... Eu confesso que eu já tô perdido. É, mas eu acho que... A Lete falou que tá confusa também. É. Pelo que eu entendi, Apocão, o Cabeça de Chave, eles sorteiam. Aí o pote dois, três e quatro, eles sorteiam a posição do grupo. O Cabeça de Chave vai ser o primeiro, então, tem quatro posições. Pelo que eu entendi. Caramba, velho. Mas tá em inglês, então tá complicado. Os caras tá tendo que fazer todo o porra, cara. E o ganhador pega o campeão do Carioca. Mas eles só tão explicando pra ninguém achar que eles vão trollar, né? É pra falar que explicaram, né? É, precisa estar até nos autos aí de que foi explicado, né? Olha. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Grupos na tela. Grupos na tela. Tá, deixa o Gal falar. Deixa o Gal falar que eu tô ansioso, velho. Vamos ver. Não, a Letic tá com a informação. Ela vai gritar. Agora, quando sai um país aí, você grita, amor. Catar. Tá, Catar, beleza. Catar, Gupuá. Olá. Ah, olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Ah, não, já tá com a tira. Bolas marcadas. Bolas marcadas. Olha aí, ó. Bolas marcadas. Tá aí. Toda mais graça, né? Aí, tá aí. Deu Catar mesmo, olha lá. Olha o Capu. Olha aí. Caraca. A Letic dá certo. A Letic tá bem antes mesmo. Tá antes, você vê? Olha aí. A1. A1. É, a posição do Catar, né? Que é A1. Bolas marcadas. Tá vendo? Porque a primeira... O cabeça de chave é marcada. É a bola marcada. É o A1. A seleção do Catar do técnico, Félix Sanches, espanhol. E também tem Pedro Miguel na defesa. Caraca. Ai, de craque. Inglaterra. Inglaterra. Opa, Inglaterra. Inglaterra. Então lá vai. Inglaterra. É Grupo B, pô. É Grupo B. Não, não é. Inglaterra aí tem que sortear o grupo, não é? Vai sortear a posição, mas eu acho que é Grupo B. Eu acho que a posição, ela já é 1. É. Vamos ver. Inglaterra. Inglaterra. Vamos ver com calma. É B mesmo? Não sei. Não saiu aí. A Letic falou que é B. É, é B. B1. B1, então. Inglaterra aí, ó. B1. Já, já. Já marca aí. E os incenses comemoram, Galinha. Os incenses comemoram que vão pegar o Grupo A nas oitavas, velho. Ah, o Grupo A pega o B, né? Argentina! Eita! Meu amigo, velho. A Argentina, velho. A Argentina vem aí, velho. A Argentina vem aí. Olha os irmãos. E agora? Ah, ainda tá. O Café ainda tá com a Argentina. É, tá. Tamo um pouquinho atrás. Tamo um pouquinho... C1, C1, Argentina, C1. Já coloquei. Bolas marcadas aí. Bolas marcadas. Que loucura, né, velho? Porra. Argentina no C1. Argentina no Grupo C, galera. Meu amigo. A Argentina já estreia no estádio Aljanub. C1. França! França! Cadê o Brasil? França! Lembrando que o Grupo C e o Grupo D se enfrentam no chaveamento de oitavas. Ah, é? Então temos a Argentina e França como os cabeças de chave, mas eles vão se enfrentar aí. Claro, o primeiro contra o segundo. Se a Argentina ficar em primeiro e a França em segundo, teremos uma Argentina e França, velho. Tá aí. Não, o cara é tão burro que ele para de dar spoiler no chat. Você tá tomando spoiler do chat, seu animal. Né? É, o cara tá no chat, escutando, vendo o que o pessoal tá falando e tá reclamando do spoiler, cara. Fecha a transmissão e assiste com nós, só que você não toma spoiler, então, mula. É, eu passei um AD aqui porque a galera veio alastrando, falando vou sair, vou sair. Eu falei, já pega um AD antes de sair, velho. É, né, porra. Porra, velho. Tá querendo deixar o bagulho que é mó god na bad, velho. Porque se a gente... Porque é spoiler, tá nóis um pouco, né? Você quer ver só na Globo. Espanha! Espanha! Opa! Espanha! Se a gente não dar o spoiler, o cara vai falar, tá atrasado, tá atrasado, N.A., tá atrasado. Espanha! Porra, eu surpreendi o grupo, galera. Você não tá perdendo um golaço aí. Eu não tô te avisando que vai ser um golaço, velho. Vocês tão falando na frente que vai sair a bolinha, pô? É. Porra! Caramba, velho. Olha esses grupos, velho. Pô, se caiu... Eu... Cara, cadê o Brasil? É Brasil, Portugal e Bélgica, né? É, então. Mas aí podia cair um Brasil e Portugal, né? Tipo, Brasil, grupo G, Portugal, grupo H ou vice-versa. No meu, no meu, no meu planejamento lá, o Brasil tava no grupo F, não era isso? E... F. Seleção da Espanha que durante sua passagem pelo Brasil na Copa de 2014, se divertiu muito também com o entretenimento adulto. Bélgica! Tá aí, então. Beleza! É Brasil e Portugal! Brasil e Portugal, grupo G e H, hein? Brasil e Portugal, grupo G e H. Grupo G e H. Bem cristiano! Olha aí! Eita! Meu amigo! Bélgica no grupo F, temos aí Catar, Inglaterra, Argentina, França, Espanha e Bélgica já sorteadas. Faltando o nosso Brasilzão e Portugal, um vai pro grupo G e outro vai pro grupo Pagal. E que estádio o Brasil vai estrear? No estádio Al-Janub ou no estádio Ras-Abu-Abond? Ixi, Maria! Brasil! 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 Grupo G pro Brasil! Estreia no Al-Janub! Tá aí! Grupo G! G de Hexa, né? A galera aí torcendo pro Capu tirar o Brasil, vai ser grande! Ali, olha lá a imagem! Olha lá! Brasil! Portugal! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Tite! Tite da risada! Não sabe nem quem vai pegar, vai estar rindo em mim! Portugal aí só vai fazer o drama pra Portugal, seu grupo H. Último Portugal confirmado! Portugal confirmado! Beleza! Portugal confirmado, Gal! Eita! Aí então, hein? Que beleza! Que beleza! Ó, confirmado então Portugal! E agora que venha o Pote 2, né? Que venha o Pote 2, velho! Pô, ficou bom! Toda uma estrutura do grupo, hein? Conseguimos direitinho, né? É! Aí! Eu tô sonhando numa... Eu não sei porque eu tô sonhando numa Croácia aqui, velho! Croácia? Eu tô sonhando numa Croácia, velho! Ah, mas a gente tem que decidir! A gente quer um grupo fácil ou a gente quer um grupo difícil? Mas Cro... Mano, nesse Pote 2, eu acho que tirando os Estados Unidos, velho! O resto é tudo... Mano, jogo tenso! Croácia não é fácil não, velho! Mas a gente quer um difícil? Eu acho que a gente quer um difícil, viu, velho? Eu separei difícil, pra mim seria Alemanha, Holanda e México, velho! É... Brasil no grupo... Eu posso separar em dois grupos, em dois grupos, né? Grupo G, três... Uruguai? Será? Uruguai não pode! Uruguai não pode! É... É... Holanda! Holanda! Saiu Holanda! Se sair no grupo do Catar, os holandeses vão ao delírio! Vamos ver! Será que vai ser o Tial já garantido? É, porque Holanda e aí tem o grupo, né? Pode ser qualquer grupo agora, né? Não, é isso que eu tô achando! Eu acho que eles vão sortear a posição, gente! Só vamos sortear a posição, vamos ver! Que vai ser a dois e a três e a quatro, eu acho! Vamos ver! Tá, vamos ver! A gente vai saber agora! Ah! Opa! Holanda no grupo do Catar, né? Tá no grupo A, pode marcar a Holanda no grupo A, isso, né? Pode marcar, vamos ver, vamos ver! A quatro, a posição! A quatro! Ah, legal! A quatro! Dá pra gente colocar no quatro, mas dá pra gente... A gente vai ter o grupo, o que importa é o grupo, o que importa é o grupo! O que importa é o grupo, esse A1, A2, A3, A4... Eu vou até informar, porque eu lembro quando eu fiz isso pra Copa no Brasil, você compra os ingressos antes, tem a galera que entra pra comprar os ingressos antes, que ela entra pra comprar A1 versus A3, ela não sabe que jogo vai ser! Aí por isso que tem esse sorteio em que você pode dar sorte! É o primeiro jogo! De repente você pegar um jogo mais da hora, se o seu time, em vez de ser o A2, ser o A4, tá ligado? Pra quem comprou o estádio Altamama, Catar e Holanda, é o do... Estados Unidos, Grupo B, que boquinha, que boquinha! Estados Unidos com a Inglaterra, velho! Caramba, velho! Isso daqui é oficial, né? Não tem volta! Não tem volta! Só falta Coreia do Sul aí nesse Grupo B aí! B3 pros Estados Unidos, viu? Coreia do Sul e Japão, aí os caras formam aí o bloco B3! Meu amigo, velho! Meu amigo! Pra quem comprou no estádio Internacional Califa, Inglaterra e Estados Unidos! Meu amigo, velho! México! México com a Argentina! Pode isso? Pode! Porque é do cacafe! Tá aí! Não pode! Caramba, confronto duro, hein? Caraca, vai pegar fogo! Confronto duro! Vai pegar fogo, velho! Mano, tá sobrando a Alemanha, hein, velho! Tá sobrando a Alemanha, hein, velho! Porque, ó, Uruguai não pode ser! A gente já tá entre Croácia, Suíça, Alemanha ou Dinamarca! Já é um confronto da hora, tá ligado, velho? Já é um confronto da hora, velho! C3 pro México, viu? C3? C3! Aí o México, então, indo pro grupo da Argentina e México, velho! Tá de... Vem a Alemanha! Vem a Alemanha! Quero ver quem vai pegar a França! Vem a Alemanha! Vai a Alemanha pra França! Não, não! Eu quero a Alemanha no Brasil! Eu quero Uruguai agora! Eu quero Uruguai e Fran... Dinamarca! Meu amigo! Dinamarca com a França! Dinamarca! Olha, Dinamarca, velho! Caramba! Alemanha, Suíça ou Croácia é o adversário do grupo do Brasil, velho! Eu falei... Olha que eu tava falando que ia ser Croácia, hein? Já ficou duro! Qualquer um que vier aí... Dinamarca que tem como destaque o atacante Cornelius, que joga pelo clube turco, Trabsonsport! É... D3! D3 pra Dinamarca, viu? D3 pra Dinamarca! D3! Meu amigo, velho! Agora eu preferia no D4, porque... Se não sair a Alemanha agora... Mano, não vai sair a Alemanha agora! Não vai sair a Alemanha agora, velho! Não vai sair, velho! Agora... Agora eu acho que sai o Uruguai, viu? Uruguai ou Suíça agora? Vai sobrar... Vamos... É Uruguai... Oi? Germany! Germany! Saiu! Meu Deus! Meu Deus! O Brasil vai pegar a Croácia e a Suíça, galera! Olha aí, velho! Espanha e Alemanha, o grupo da morte, velho! O que é isso? Primeiro grupo... E Argentina e México, né? O que vocês acham mais forte? Sem meme, Argentina e México ou Espanha e Alemanha? É, duros dois, mas eu acho que, cara, vai depender de... Ó, se a Uruguai vier pra Bélgica, eu garanto que o grupo E é mais tenso, porque além de tudo ele vai pegar Bélgica ou Uruguai nas semifinals, as oitavas de final, velho! E3, viu? Alemanha aí, E3! Mas eu acho que Espanha e Alemanha é um pouquinho mais, né? Estádio Alhaian vai receber Espanha e Alemanha. Quem comprou E1 contra E3 tá feliz aí. Meu amigo, velho! E caiu Uruguai agora, esse confronto de oitavas... Croácia! Eita, é Brasil e Suíça! Então é Suíça! Já temos, já pode colocar Suíça... Oi? Suíça, Brasil! Suíça, Brasil e Uruguai e Portugal. Então, grupo do Pote 2 tá aí, ó. Já coloquei. Temos aí, por enquanto, grupo A, Catar e Holanda. Grupo B, Inglaterra e Estados Unidos. Grupo C, Argentina e México. Grupo D, França e Dinamarca. Suquinha essa Suíça com o Brasil, eu vou te falar! Grupo E, Espanha e Alemanha. Grupo F, Bélgica e Croácia. Grupo G, Brasil e Suíça. Grupo H, Portugal e Uruguai. E o Tite é perito em jogar com seleções, times que retranqueiro também, velho! A Suíça não toma gol em Copa, Aliminha. É, não foi Brasil e Suíça que teve na última? Não, né? Foi Brasil e Suíça. No dia 17 de junho de 2018, pelo Grupo E, Brasil 1, Suíça 1. Gols de Felipe Coutinho e Steven Zuber. Olha aí! Mano, a Suíça não é de brincadeira em Copa, hein? Mas é bom, é difícil, mas também não é difícil, né? É bom, é bom. Cara, aqui acabou, velho. Aqui nós já é campeão, né? Porque agora não tem mais seleção difícil pra nós pegar, né? Não? Não tem, não tem, velho. Inclusive, queria aproveitar esse momento, meu amigo Gaules. Pra galera que fala que o Tite só ganha jogo fácil, por favor, só assistir a partida das oitavas, então, que tá garantido. As oitavas tá garantido, velho. As oitavas, velho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Aonde que a gente, tipo, como, né? E como que a gente não passa, velho? Tem alguma seleção que sobrou que dá pra encanar na gente? Ah, cara, Polônia, Sérvia e Senegal, eu diria, desse pote 3 são os timezinhos mais saque. Todos vão ser surpresa ganhar do Brasil. Mas todos esses times do pote 3, Gaules, uma coisa eu te garanto. Todos vão jogar retrancado. Tá. E aí, cara, e aí é aquilo lá, né, velho? Podia cair um Senegal nesse grupo Espanha e Alemanha, velho. Aí, ó, Suíça no grupo G do Brasil, né? Saindo agora lá na transmissão. Já tem a chave de quem que o grupo G pega no playoff? É o H. O H, nas oitavas de final, o H. O quê? G3, viu? G3 aí. Então, a Suíça, ela fica aí no G3, na posição G3 do grupo do Brasil. Segundo jogo do Brasil na Copa Brasil e Suíça no estádio Al-Janub. Olha aí, olha aí. Meu amigo. Pô, é legal que o Brasil vai jogar no estádio Al-Janub o primeiro e o segundo jogo, né? É, tudo no mesmo lugar também, rapaz. É, será que vai ser tudo muito perto? Mas vai jogar no mesmo estádio. É. Vai pegar o G2 no primeiro jogo, Brasil, né? Então tem que ver quem quer o G2. O Monesi. É, o Brasil vai pegar o G2, velho. Caramba. Irã. Qual? O quê? Irã. 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 Não pode, vai pro B. Vai pra onde? Vai pro B. Ele vai pro B. Porque Catar já é da Ásia. Irã e Catar não podem ficar no mesmo grupo, amigo. Se você clicar no Irã, ele já vai direto pro B. Então. O Irã, ele vai... Grupo B. Ele já vai pro B? Já vai pro B. Pode clicar. Pode clicar. Aí, ó. Olha o hino da Inglaterra aí, viu? Que isso, cara. Que isso aqui, Inglaterra. Agora teremos um espraco, futebol, move fronteiras, porque teremos Estados Unidos versus Irã. Ô, louco. Tá aí, né, velho? Tá aí. Valendo vaga nas oitavas. Espero que vala vaga só nas oitavas. Olho na dupla de ataque do Irã, Sayamanesh, com Shabadazé. Meu amigo, velho. E vai se tornando grupos da morte aí, né, velho? Porque... Senegal. 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 Senegal, velho. Senegal. Senegal pode. Senegal pode. Cara, olha esse grupo A, hein, velho. Olha esse grupo... Pô, mas Gode pra Senegal, hein? É, então. Senegal, olha aí. Senegal. Senegal, velho. Pô, eu podia... A gente podia torcer pra cair um Equador ou um Peru ali no grupo A, velho, pra passar um Sul-Americano. Podia, né, velho? Aí, caramba, o cara que fez essa tabela aqui da produção aqui é um matemático, né? Porra, tá aí, velho. Senegal, né? Senegal. Senegal. A3 aí pro Senegal, viu? Ai, meu amigo. Ai, já coração, velho. O grupo B também, verdade. Um Equador ou Peru no grupo B também. Esse grupo B aí tá... Aí, vamos ver. Senegal. Polônia. 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 Pode ir pro Lewandowski, hein? Polônia. Ah, não, eu pensei que a Polônia... Não, Polônia, Argentina e México, velho. Grupo da morte aí, hein? Isso aí é grupo da morte. Grupo C. Pode anotar que isso aí é grupo da morte, pô. Messi vai aposentar sem copa. Pô, isso aí é muito grupo da morte, tá louco. Cara. Misericórdia pros argentinos aí. Meu amigo... S. Lewandowski, né, velho? Caramba, velho. Cara, e dá pra... Quem que dá pra colocar ainda nesse grupo 4, no grupo C, um Camarões? É, dá. Dá, né? Dá pra cair um Camarões ainda. Gana. Qual? Sérvia. Sérvia no grupo D, então, né? Sérvia vai pro grupo G. Não, não. Vai pro Brasil! 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 É o mesmo grupo! É o mesmo grupo do Brasil! Grupo do Brasil! Brasil, Sérvia e Suíça. É o mesmo grupo que a última Copa, não é? Correto, Liminha. Brasil 2, Sérvia 0, dia 27 de junho de 2018. Tá aí, tá aí. E aí que tá. E se cai... E se cai, pode ser o mesmo grupo. Se cair Costa Rica ou Nova Zelândia, que é do playoff ali, ó. Tá aí, já estamos em casa. Já passamos, já fizemos uma vez, pô. G2, viu? G2 aí pra Sérvia. Primeiro jogo! Primeiro jogo do Brasil! Primeiro jogo, né? Brasil e Sérvia! Brasil e Sérvia. Não foi o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Sérvia, na última Copa? Ou foi o último? Foi o último, foi o terceiro. Brasil e Sérvia, dia 24, viu? Estão falando aqui, Alete. Gols de Paulinho e Thiago. 2 a 0. Último jogo. 24 de novembro? É, novembro. Novembro, com certeza. Eu pensei que era dia 23, mas... Tunísia! Tunísia, velho. Indo pro grupo da França. França, Dinamarca e Tunísia. Tunísia, no grupo da França e Dinamarca, velho. Tá aí, hein? Que loucura, Sérvia. Foi do nada. Eu não tava preparado. Pra ser do grupo do Brasil, né? E eu tava dando uma olhada ali no chaveamento, só pra colocar aí uma brincadeira aí. O Brasil, caso ele passe em primeiro, né? Que é o que se espera. Ele pega ali o segundo do grupo H, Portugal ou Uruguai. E depois, quando ele passar, ele vai pegar o primeiro lugar do grupo E, se o primeiro lugar do grupo E também se manter aí. Que seria Espanha ou Alemanha nas quartas de final, então. E o Brasil aí pega um grupo fácil, mas a caminhada até a final... Que bem que ali quartas de final já é tenso, né? Uma curiosidade também que a Sérvia é conhecida aí por receber times de Counter Strike brasileiros para bootcamp aí. Parabéns à Sérvia. Tá aí, tá aí. Espanha, Alemanha e Japão. Deixa o seu F pra Oliminha, né? O Japão vai passar esse grupo ainda. Deixe o seu F para Oliminha, velho. Tá aí. Passa aí pro Japão. Grupo da Morte também esse grupo aí. Mas é bom, Oliminha, porque pelo menos vai jogar uns jogos bons, tá ligado? É duro você ser eliminado no grupo B, tá ligado? Né? Não é? Japão que passou na fase de grupos da última Copa porque tomou menos cartões. Passou por Fair Play. Tá aí, tá aí. Meu amigo, velho. Torcida japonesa que ficou conhecida por recolher o lixo dos estádios. Marrocos. Um povo muito educado. Marrocos, viu? Então temos... Bélgica, Croácia e Marrocos. Bélgica, Croácia e Marrocos. E aí a Coreia do Sul, Portugal e Uruguai. Olha aí, temos os grupos aí até o momento então. Três seleções de cada grupo definidas. Grupo A, Catar, Holanda e Senegal. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Grupo C, Argentina, México e Polônia. Grupo D, França, Dinamarca e Tunísia. Grupo E, Espanha, Alemanha e Japão. Grupo F, Bélgica, Croácia e Marrocos. Grupo G, Brasil, Suíça e Sérvia. E Grupo H, Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Vamos para o último pote. Ai, velho. Nem Equador, nem UEFA pode ser, né? No Brasil agora. Coreia, é. Coreia Grupo H, Alec. Não pode ser. Qual, Liminha? Equador não pode, porque é do mesmo. E o UEFA, que é o país de galhos na Escócia e Ucrânia, não pode também. Não, agora eu acredito que a UEFA pode, Liminha. Mas é dois, não é? Já tem Suíça e Sérvia. Não pode ter três da Europa. Será que vem um Canadá para nós? Dá para vir um Canadá, hein? Seria God para o Canadá jogar contra o Brasil, né? Confia. Peru também não pode, então? Não pode também o... Mano, eu queria ver o Peru nesse Grupo E. Na verdade, no Grupo B, né? Para passar aí um Equador no Grupo B. Vai ficar... Logal, mas o Peru não pode ir no B, porque é Peru ou Austrália e Emirados Árabes. Não pode ser Ásia. É... Tem agora... Agora... É, agora vai ficar... Agora é a matemática, né? É, agora é a matemática. Agora é a engenharia de software. Pô, o Peru não pode ser no A, porque tem Catar. É, mas eu acho que não tem isso para esses times, cara. É... Eu acho que para esses times não tem isso que eu falei. Para esses times, eu acho que é caiu, caiu, Liminha. Pô. Vamos ver, né? Grupo Pote 4. O bloqueio entre países do mesmo continente também funciona para quem vem dessa pescagem. Então aí... É... Ó, Pote 4. Tá aí. A Lety vai soltar daqui a pouquinho. Estão falando que o Tier 4 não tem lei. Arábia Saudita é o primeiro. Eita... E caiu no grupo C. Grupo C. Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita é o primeiro grupo definido na Copa. God Grupo, cara. God Grupo. God Grupo, né? Quem que roda aí? Quem que roda? Cara, vai ser legal ver o grupo porque a Arábia Saudita teme aquele timezinho ali que, meu... É, apocão. Arábia Saudita com todo ele... Pô, vocês não vê, mano, a Arábia Saudita é o timezinho que vai vir jogando retrancado. A gente não assiste o jogo da Arábia Saudita, né? Eu acho. O que foi a Arábia Saudita foi ser playoff. Eu acho que aqui, Grupo C passa a Argentina e México, hein? Mas foi, não foi a Arábia Saudita. A Lety errou? Tá errado? Ué, como é que volta? Vendeu, vendeu, vendeu. Vendeu? É só fazer de novo, vai ter que fazer tudo de novo. É Equador? Agora é. Nossa, aqui vendeu. Nossa. Como é que volta? Como é que? Bélgica, Brasil, Portugal. Nossa. Holanda. É restart? Não tem voltar? Estados Unidos, México. Meu amigo. Marca, Alemanha, Croácia, Suíça. Você tá fazendo de novo, Apocão? Tô, tô fazendo rapidamente. Então fala de novo, fala de novo, vai. Tá. Deixa eu terminar de fazer, que eu já falo todos. Que agora eu me confundi, ó. Que eu já falo todos rapidão. Vai ser rapidão, só falta Senegal. Tá. Polônia. Polícia, Japão. Aí, acabei. Então vambora. Gabarito do Apocão. Então vamos lá. Você tá no primeiro? No começo, é. Catar, Inglaterra. Inglaterra. Peraí, amor. Inglaterra. Inglaterra. Argentina. Tá. França. Tá. Espanha. Tá. Bélgica. Bélgica. Brasil. Brasil. Portugal. Portugal. Holanda. Holanda. Estados Unidos. Estados Unidos. México. México. Dinamarca. Dinamarca. Alemanha. Alemanha. Croácia. Croácia. Suíça. Suíça. Uruguai. Beleza. Senegal. Senegal. Irã. Irã. Polônia. Polônia. Tunísia. Tunísia. Japão. Japão. Marrocos. Marrocos. Sérvia. Sérvia. Salve-Corea. Beleza. E agora? Pode já colocar o Equador, que vai pro Grupo A. Clica no Equador primeiro aí. Equador vai pro Grupo A. Tá. E aí já teve sorteado esse Playoff 1, que eu não sei qual que é agora, pra falar real. Vamos ter que esperar. Esse vai ser difícil, porque eu não... Alguém tem que informar se é o Playoff da FC Comembol ou da CONCACAF ou a FC. Nossa, tamo falando que tava certo. Que a Letty veio do futuro. Não, vai falar sim. Vai falar sim. Eita, a Letty pistolou. É da Comembol? Ué, agora tamo sem saber. Agora tamo sem saber. Ah, tão assistindo aí. Calma, eu tô assistindo. Então o da Comembol vai pro... Pro segundo, que não pode cair no Grupo B, é isso? Por isso que ele caiu no Grupo D. Eu vou clicar aqui, se for... Meu Deus. É isso. Clica aí no AFC barra Comembol. AFC barra Comembol, pode clicar? Pode clicar. Tá. Vai pro Grupo D. É, agora você vai clicar na Arábia... Não, Arábia Saudita, pode clicar, que vai pro Grupo C. Arábia Saudita? Isso, vai pro Grupo da Argentina, que é o que a gente tinha visto. Tá. Que a Letty tava certa. É, beleza. E agora nós tamo aí. Tem o CONCACAF OFC, que vai cair automaticamente no Grupo E. Clica aí, vê se vai. Foi. Beleza. Qual? CONCACAF. É. Caiu no Grupo E, né? CONCACAF, se eu não me engano, é... É Panamá, né? Eu esqueci qual que é esse confronto. Qual o Grupo B, amor? Europe. European Playoff, é o EFA, né? Isso, é o EFA. Pode clicar, né? Calma aí, que eu não sei se teve um antes. Grupo B. Grupo B. Beleza, é isso. Grupo B. Aí sobrou Gana, Camarões e Canadá. Gana, Camarões e Canadá, exatamente. Um desses vai ser o Grupo do Brasil. E é agora, né? O Grupo B já fechou, né? Ixi, mas o Grupo F não pode ser nem Gana, nem Camarões, né? Europa ali, ó. Então o Canadá acho que GG. No Grupo B. É. Não tá errado, não tá errado. Aqui não tem nada errado. Tá errado alguma coisa? Não, não tá errado, não. Camarão. Camarão é o que saiu agora. Pode clicar no Camarão. Camarão vai pro Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil vai pro Camarão porque o Canadá só pode ser no Grupo F, porque tem Marrocos ali, né, velho? Tá aí, Camarão. Beleza, formado o nosso grupo, velho. Então começa a Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça e Brasil e Camarões, é isso. Camarão no Brasil. Camarão no Brasil. Nas Olimpíadas de 2000, Brasil eliminado pelos Camarões, 2x1. Jogo inesquecível. Meu amigo. Nossa, esse jogo foi inesquecível mesmo. Meu amigo. F demais. F demais. Canadá ou Gana agora? Agora não tem mais como, acho que o Grupo F só dá pra ser Canadá, velho. Ah, é, né? Gana. Gana é o que saiu agora, vai pro Grupo H e Canadá, Grupo F. Então tá aí, né? Tá aí. Acredito, então, que se tiver tudo certo, né? Grupo H, Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana, né? Vou passar os grupos aí mais uma vez, mas acredito que é isso, então, né? Grupo A, Catar, Holanda, Senegal e Equador. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irã e, né, um da UEFA, né, que é a Europa. Grupo C, Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e o AFC ou o Comembol. Pode ser o Peru. Pode ser o Peru, né? Ou a Austrália e Emirados Árabes. Grupo E, Espanha, Alemanha, Japão, CONCACAF ou OFC, que eu não faço ideia. Costa Rica e Nova Zelândia. Costa Rica e Nova Zelândia. Grupo F, Bélgica, Croácia, Marroca e Canadá. Grupo G, 3X do Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Grupo H, Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Cara, e aí? Pode, velho. Gó de grupo, gó de grupo. Eu posso ficar encarregado aí, se alguém quiser ficar mais carregado de me ajudar também, mas já fico encarregado aí de criar, assim que saírem todas as seleções, um bolão da tribo aí pro chat pra todo mundo participar aí, velho. Vamos que vamos, velho. O vamp monstro aí que sabe também todos os esquemas. Vamos que vamos, velho. E aí eu quero ver. Galera já viu que Brasil só joga em dia útil. Então a gente vai ter feriado do V da Semana. E dá pra fazer a estimativa dos playoffs também ou não? Dá, dá pra fazer. Como é que faz? Isso aqui faz? Esse aqui não sei se ele já... Não, ele fica só no grupo esteja. Eu vou te passar aqui um link que eu tenho. E aí você consegue... Você vai ter que meio que dar um jeito aí, Gal. Ou alguém achar um link melhor. Aí tá tranquilo. Depois a gente ajeita, velho. É. Se quiser eu faço um no Excel aqui, mas pra agora... E aí eu vou te passar aqui.